Olá, bom dia! Hoje é dia 10 do 9, são 8 e 4 da manhã. Vou fazer o fechamento, não consegui acompanhar ontem durante o pregão. Então praticamente vou fazer junto com vocês esse fechamento que eu deveria ter feito ontem à noite. Dá uma olhadinha aí, Bovespa. Bovespa mais um dia no range, então sobe um dia, cai um dia, mercado bem difícil. Olhando o diário de Bovespa que já vem, sobe e desce, sobe e vem espremendo cada dia mais essa acumulação que já perdura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estamos indo para a nona semana de acumulação. Nada a falar do Ibovespa. A doletinha fechou lá no 5,311. Gráfico, falando de gráfico para o dólar, seria até um possível movimento dessa região, um possível pivô de baixa, confirmando a tendência de baixa no diário. Mas é outro ativo também que está em um range trabalhando já faz algum tempo. Os papéis que estavam, estão na planilha, na realidade, é para quem não recebe, quiser me passar seu contato, me seguir lá no Insta, eu faço o fechamento aos fins de semana e eu compartilho com vocês aí. Então, eu estou na Eternite, está no preço praticamente, estou a 5,17. O ativo ficou para cima da 200 aqui do semanal, então eu mantenho minha posição aí, meu stop está lá nos 4,30. MRV, eu entrei no rompimento desse Darma 8,9.1 e a minha expectativa é que ele fizesse um movimento de alta que corrigisse, mas ele não fez o de alta e voltou, meu stop está lá nos 17 reais, mais ou menos, não acionou o stop, mas também não perdeu, então vejo um possível fundo duplo no rompimento desse canal, mas até tem que esperar para ver se se confirma, até porque o fundo duplo ele se confirmaria no rompimento dessa máxima aqui. Então, segue o operacional. Ou estopa ou vai me dar minha parcial lá na região de topo lá. Aliar, não sei se sentiu a notícia de ontem aí das vacinas, sei lá, enfim, mas eu entrei com outra razão no papel, o papel estava me dando 5%, minha parcial estava lá nos 12,99, meu. Não beliscou minha parcial, hein? Essa máxima foi quanto? 12,87, ó, ficou de alguns centavos aí, não beliscou minha parcial e voltou para o preço. Então, mantenho, mas mantenho a operação. Para mim, mudou o padrão no semanal, né? Então, vem respeitando, teoricamente, uma retomada, mas também ele pode romper alguma coisa aqui e voltar a cair e jogar lá para baixo, enfim. Ficou feio, mas meu stop está lá embaixo, eu não vou mexer, meu stop está aqui na região dos 11, 12, tranquilo. Aí eu tinha colocado a PTBL, ó, a PTBL ativou e foi embora. Eu não peguei ontem, porque eu fiquei uma parte aí, eu acabei pendurando muitas ordens e opções, acabei fazendo um monte de coisas, acabou dando horário e eu saí da tela na parte da tarde. Se não, eu acho que eu teria pego. Vai dependendo de como é que ela abrir, né? Porque, ó, rompimento de livro aqui do semanal para esse ativo, né? Aí Vivara, eu coloquei também, ó. Vivara rompeu uma região já, né? Deixou um candle forte. Fabiozinho, mas beleza. O back para essa região aqui, uma retomada, seria interessante, que é o que está mais ou menos fazendo aqui no diário. Então, a entrada boa, colocada a DIR, ó, a DIR também, ó, ativada no semanal. Então, entre essas três aqui, eu ficaria com essas duas, ficaria com a DIR e com a PTBL. O Brap, ó, o Brap tem uma entrada no semanal lá. Se a Brap fechar assim essa semana, né, lembrando que é o candle semanal de sexta-feira, foi uma entradia bem interessante, né? Um pullbackzinho no semanal aqui numa região de máximas. A FESA... A FESA respeitou uns portáceos que estavam aqui, né, ó. Essa linha que eu tenho traçada faz um tempinho já. Mais ou menos essa região aqui. Segurou e vem e vai retomando aí. Mas é uma área bem consolidada, né? A FESA eu tenho ela na minha cartilha de longo prazo. E no diário ativou, né? Perninha de alta. Correção. Seja essa média de 200 ou essa região de máximas aqui, né? E uma possível retomada. A única coisa que não entrou volume nesse candle aqui. Mas, pô, os pavizinhos que tem aqui, ó, esse volume aqui também, de repente, não daria tanta confiança assim. Por isso que não tá nos meus favoritos, ó. SUSB. Ó, é outro semanal também, só que... O ativo... Ele abriu aqui a semana. Começou a semana aqui. O cara te ativar lá em cima, ele vai ter que andar já 10%. Eu queria pegar uma entradinha mais curta. 10% é parcial, uma. Então, se ele fechar desse jeito a semana aqui, aí fica perfeito. Stop mais baratinho. Ó lá. Clabin também. Fiz um 3 de zaço na Clabin. Ó lá. Clabin tá deixando um padrãozinho aí bem... Bem bonitinho. Ó. Região de topo. Deixou um dojizinho. Aí aqui já tem um 9.3 armado no semanal. Aqui um 9.3. Então, se ela fechar desse jeito, é um 9.3 com deslocamento de gatilho, com volume descendente. Aí fica bem interessante esse da Clabin. A Rapt. Então, a Rapt fez um... Um pullback nessa região aqui, né. Só que o ideal é... Talvez uma entrada um pouco mais limpa no diário, né. O diário tem essa região de consolidação aqui. Ele pode simplesmente voltar aqui e não romper essa região. Mas é um ativo pra ficar bem esperto com ele, ó. A Rapt. A Rapt eu vou passar lá pra cima. Esses rompimentos geralmente... Vamos tomar um da... A Rapt. A VEG. Eu não olhei. Essa correção da VEG é o seguinte. Eu não gosto muito, porque... É... Fica uma região muito acumulada, né. Não é aquela correção que entra um volume no papel, o papel corrige e já volta. Essa aqui, ela para, acumula nesse período aqui, né. De, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas. Então, mas o setup existe, né. Um candle de referência esse cara aqui, o maior fechamento. Aí aqui tem um 9.3 armado nesse cara aqui. Com deslocamento de gatilho. Se não ativar e a média continuar subindo, é deslocamento de gatilho também. E a VEG, né. O povo gosta desse tipo de papel aí. Sabia eu olhei. E a VEG. A VEG tá na zona de acumulação. Ela deixou esse 9.1 aqui. Não é aquele 9.1 que eu gosto muito, tal. Mas respeitou pelo menos os parâmetros, né. Fechar acima das médias. Entrada de volume. Região de suporte. Ele não é muito o 9.1 que eu gosto, não. Esse aqui já... É porque já tem mais dois candles, né. E realmente ele vem virando as médias pra cima aqui. Y, K. É uma pra ficar de olho. Ó, essa ativou no diário. Não gosto muito porque no semanal tá... Eu gosto mais de entradas que tem o semanal a meu favor, o stop pelo semanal, do que o stop pelo diário. O semanal violina bem menos. Magazine Luiza. Magazine Luiza. Ó lá. Bagalô. Eu tinha deixado na entrada, talvez, aqui. Eu tava de correção PC, mais ou menos, né. A média tava subindo ainda. Tá ativado. Tem que entrar. E a Magazine Luiza, né. É outro papel também, ó. O back numa região de rompimento. Tá bonitinha a Magazine Luiza, hein. Não cooperei ela. A Magazine Luiza, ó. Todas essas pernadas de alta. Eu não cooperei a Magazine Luiza. Não sei o porquê. Vamos ver a COG. A COG chegou a ativar, né, essa retração de FIBO. Mas se não andar também e fechar abaixo, eu não duvido nada dela vir buscar esses R$3,40 aqui, não. Guardi. Essa também, se fechar nesse formato aqui, é deslocamento de gatilho pelo semanal. Fica a entrada bem melhor, em cima da R$200 aqui do diário. A Rappi Vidas. E aí, vamos dar uma olhada como é que tá o mercado lá fora. Já vou aproveitar, 8h15 da manhã, né. Já dá pra passar até um panorama aí de como os mercados estão. Vou dar uma olhada no Invest na parte da manhã. E os mercados lá fora caindo um pouquinho. Esses commodities, petróleo caindo de novo, né, ó. O oil a 37, o Brent brigando alguns dias aí na região dos 40. O ouro, o ouro subindo um pouquinho, ó. R$1,957. Vou dar uma olhada no VIX. Eu quase vou acompanhar o VIX também, ó. VIX lá na casa dos 28, 29, né. Subindo um pouco aí, subindo 2%. O DAX praticamente no 0 a 0, 0, 09. Um humor um pouco misto aí para os mercados. Vamos ver. Mercados abertos nesse momento. Estão fechados, né, ó. Ontem o Jones puxou em 60, 2%. Nasdaq 2. Ibovespa fechou mais um porcentinho ontem, mas não rende também, né. Então, enquanto as bolsas, elas fizeram altas, né. Se a gente pegar o S&P, por exemplo, mas o Dow Jones, eu acho que vai ficar mais claro para a gente ver que o Dow Jones, ele puxou, acho que muito mais do que o S&P ainda. Então, a gente, os mercados lá fora, eles andaram, romperam as máximas, eles puxaram. Eu não carregar, mas não carrego, eu não gosto desse site da Invest. Eles puxaram a máxima, tocaram a máxima, voltaram. E aí o Ibovespa aqui está andando de lado, né. Lado, lado, lado. Entrou nessa correção, esse canal de baixa e segue. Vou pegar o de candle, olhar o diário. Então, olha o movimento que ele fez aqui, ó. Então, junho, julho, foi embora, rompendo máximas, rompendo máximas e foi embora. O nosso mercado não fez isso, ficou para trás. Se a gente olhar o Ibovespa, o Ibovespa ficou para trás da brincadeira. Aí quando eu estava dando uma animada nesse gráfico semanal aqui, para um possível rompimento, né, ó. Possível rompimento, tá vendo? O Dow Jones foi rompendo máxima e o nosso ficou de lado aqui, por exemplo. Aí quando deu uma animada para esse rompimento, formou uma cunha no diário, não andou. Aí azedou lá fora. Aí na minha opinião é o seguinte, né. Se azeda lá, azeda aqui também. Então, é stopzinho na tela. Ficar esperto, principalmente com esse cara que o VIX, quando ele começa a subir muito, é tipo um sinal de atenção para quem está comprado, né. Deixa eu olhar o VIX no diário. Tá vendo? Ele ficou bastante tempo trabalhando em queda, né. Veio caindo, caindo, caindo a volatilidade, caindo a volatilidade. E a volatilidade voltou a subir. Então, ela chegou a vir na casa dos 33, por exemplo. Então, a vol vai subindo aos pouquinhos. Esse é um índice, o Ogro fala que é um índice de pânico, mas é praticamente a volatilidade, é a volatilidade do S&P. Então, é um sinal de atenção, um indicador bem interessante de se acompanhar. Então, um excelente dia para quem me assistiu. Peço para deixar aquele joinha no vídeo para que a gente consiga entregar um conteúdo de qualidade para mais pessoas. Se você não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal. Eu publico vídeo todos os dias. E é isso aí. Uma ótima quarta-feira.